Funcionários públicos e pessoas que buscam os serviços do centro administrativo que abriga secretarias e órgãos públicos estaduais na zona sul de Terezina estão sendo vítimas de furtos. A acusação recai sobre pessoas que se passam por flanelinhas e pedem para lavar os veículos. Enquanto conversa com o proprietário do automóvel, ele segura a maçaneta do carro, deixando a porta entreaberta para praticar o furto em seguida. Como demonstra esta mulher, que prefere não ser identificada e que teve um aparelho de celular roubado na semana passada. Mas outras pessoas tiveram prejuízos ainda maiores, segundo ela. Eles abordam pela frente do carro, na hora que você chega, perguntando se quer lavar. E aí, nesse momento que ele está falando contigo, ele está abrindo a porta de trás do carro, certo? Aí você sai, fecha o carro e sai. No momento que você dá as costas, um fica olhando, entendeu? E aí, outro já está preparado para receber a mercadoria, ele abre, tira os bens que tem dentro do carro, fecha normalmente e sai. Quando você volta o carro, você vê que tem alguma coisa faltando, né? Eu ouvi falar que teve gente que já foi roubado notebooks, celulares. Eu ouvi falar 40 mil reais, entendeu? De um funcionário também. As situações mais frequentes de furto estão acontecendo nas proximidades do centro administrativo, aqui próximo à Avenida Maranhão, exatamente por serem locais mais distantes dos prédios públicos. Algumas medidas estão sendo tomadas pelos próprios flanelinhas para separar quem trabalha honestamente. Este flanelinha, que prefere não ser identificado e que trabalha há mais de 15 anos no centro administrativo, afirma que uma lista com quem trabalha honestamente no local foi entregue à administração. Nós fizemos uma baixa assinada para tirar a maioria dos ladrões, só ficar os antigos, mesmo que não mexa no carro, porque faz tempo que trabalha aqui na certa ilha de pé. É a confiança das pessoas. Deixa a chave de carro. E você com a chave do... Com a maioria das chaves dos carros, nada acontece com nós não. A pessoa confia, deixa lá com vocês para lavar o carro e depois entregar. Confia a chave de lava, normalmente entrega a chave. Você trabalha há quanto tempo aqui? Está com mais de 20 anos. Essa lista, dizendo quem é que trabalha honestamente, desenvolvendo a atividade aqui, vocês entregaram para alguma autoridade? É, a organização que organiza sabe que é tudinho. A informação é de que os furtos estejam sendo praticados por pelo menos três rapazes que seriam usuários de drogas e que praticam estas ações para alimentar o vício. Alguns já teriam sido presos, mas soltos logo depois. Enquanto a solução não vem, resta tomar medidas preventivas. É bastante cuidado. Quando você sair do carro, que ele estiver próximo de você, arrudeie o seu carro inteiro, procure ver se as portas estão fechadas e saia. Pode se fazer na frente dele mesmo, entendeu? É como se fosse um desafio para ele, porque ali ele não teve sucesso no que ele iria fazer.